Venham até cá, ainda vão a tempo, venham até cá. Vocês estão ansiosos, não é? Mas se a viola vai tocar a viola ou não? Não, mas quem vai tocar a viola daqui a bocadinho é o Igor. E tu a panereta. Acho que é um grande jogador que vai dar muito à nossa equipe. É um grande jogador. Gosto muito dele, sou preciso, vou lhe dar um abraço assim vestido para ver como é que é a reação dele. Eu acho que nós vamos levar os nossos operadores também porque nós queremos registar esse momento. É um grande jogador, é um grande jogador. Jogas bem. E tu não jogas a rocha? Não. Nada? O único desporto é o amor. O amor. Olha lá, consegui roubar um riso a Ana, espetáculo. Ele pratica. Está divertida, super divertida. Não, mas é que esse riso... Não, e ela é super divertida. E vocês viam os morangos? Eu via. Agora deixaram de ver que era não estar lá, não é? Eu via, eu gostava. E os morangos não sempre é para a hora dos treinos. Aliás. Eu, por acaso, nunca vi. Eu até fui a um casting. Só que eu não fiquei porque sou feio, gordo e tenho barba. Não, 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 desculpa. A barba, a barba, a barba pode tirar. Não, feio e gordo sou eu. Era por isso. E tenho um penacho. Podia fazer o papel de professor de maroto. Sim, com os alunos. Professor de maroto. Como é que se faz um professor maroto? E atenção, porque está aqui uma atriz que também ficou a questionar como é que seria tu a representares o professor maroto. Menina Joaninha, se fizeste o TPC, vou ter que dobrar esse TPC. Vocês sabem quem é que vai ser a próxima capa da Playboy? Sabem? Olha a próxima capa da Playboy. Ah, é? Ah, é? Fantástico. Fantástico. Ah, é. Ah, pronto. Pronto. Eu não sei mais o que é de fazer. Tu conseguias? Explica-me. Como é que eu consigo encarnar um personagem que consiga ser assim, respirar fundo, zen, ser assim zen ao pé do Kimbe? Como é que eu conseguia encarnar esse personagem? Essa é a pergunta mais difícil, a pergunta mais difícil já me fizeste até agora. Olha, não, com tranquilidade. Com tranquilidade? Um momento. E como? Com tranquilidade. Outra vez. Com tranquilidade. Outra vez. Com tranquilidade. Pronto. Pronto. Uma pergunta. Kimbe é porque é Joaquim Bernardo? Não, errasse. Tens uma segunda tentativa. Qual é a tua segunda tentativa? Carlos Alberto. Não, isso era o KB. Isso era o KB. Isso era o KB. Mais, mais, Ana. Mais uma pista. Mais uma pista. Posso ter uma? Podes, podes tu. João Viriado. Ih, é pretíssimo, pretíssimo, pretíssimo. Luís Carlos. Quem é que é? Luís Carlos. É pá, quase, quase. Não, não, não. Ana. Joaquim. Muito bem. Até aí tudo bem. Já chamo-te Joaquim. Baessa, sei lá. Kimbe, não sei, não consigo. Por acaso, não sei. Não sabes? Joaquim Bastinhas. Como não quiseste ficar com o mesmo nome. Olê! Olê! Olha, 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 Joaquim Bastinhas. Tens ali umas senhoras. Ai, que estão a fugir da lá de pressa. Estão a lá de pressa. Eu tenho em microfone. Eu tenho em microfone. Olha, olha, toma o meu microfone. Chega para todos. Eu vou lá. Eu agora tenho um microfone novo. Mas onde é que está a senhora? Onde é que está a senhora? Olha, vocês não viram uma senhora que estava a correr? Está onde essa senhora? Vocês viram essa senhora? Aonde? Aonde? Agarra essa mulher que essa mulher roubou! Essa mulher roubou! Onde é que há? Onde é que há? Já está. Esta senhora estava a roubar, de certeza. Não, não estava. Então quem está a fugir? Não quer nada disso. Olha, não quer nada disso. Não gosta do meu microfone? Não, não gosta da televisão. Não gosta da televisão. Não gosta, oh, não gosta da televisão. Mas há aqui pessoal que gosta. Há aqui pessoal que gosta, que anda a se rir. Gostam do meu microfone? É lindo. O meu microfone é um microfone assiado. Deve ser. E já agora, está aqui com tanta indecisão a levar um candidato, é isso? Não, estava a escolher uma coisa para um bebê. Ah é? Então já deram à luz. Ainda não. Ah, vão dar à luz. Mas já é a Benfica. Ah, já é de Benfica. É a avó? Não, a avó é ela. A avó, e então, vai ser a avó pela primeira vez? Sim. E então, qual é que está a sensação? Isto pega-se a sensação. A sensação ainda não sei, porque ainda não fui a avó. Mas já está, ainda não saiu. Mas já é avó. Deve ser uma sensação maravilhosa. Já tem quatro. Já tem quatro? Rapazes. Ah é? Irá ser. Ah, certeza. Exato. Porque ela dá é à luz. É. Não é? Não dá às antas. Não. Não. Não dá avalado, não. Não dá avalado, não dá avalado, não dá aos pastéis, não dá aos torres. Então o porto tem tome muito menos, não é? O porto tem tomado é a coisa mais linda. É a coisa mais linda. É. Mas a coisa mais linda... A cor, a cor. A cor, a cor. A cor, a cor. É o maior. Não, entretanto, há uma particularidade agora nesta loja, que vocês vão reparar, que é assim, nós temos nos nossos acessórios sempre aqui a agarrar as montras. Não vão elas cair, não é? É assim, não é? É verdade. Pagam-te bem à hora. Eu fico muito mal nas câmeras. Ah, então, olha, imagina eu, com o espanhador e assim vestido. Eu tenho um pelo, um pelo... Agradável. Sim. Queres-me passar a mão pelo pelo? Põe-me lá. Pode passar a mão pelo pelo. Ah, já me passou a mão pelo pelo. Então, que calo foi a sensação? Não fui muito agradável. Estás a ver? Não era assim tão fofinho como tu estavas à espera? Não, afinal não. Afinal, desagradou-me bastante. Desagradou. Então, pronto. Estão a ver. As pessoas estão-se ali a rir. Por que é que as pessoas estão-se a rir? Partindo um pouco a rir. O que é que tu fazes aqui? Conta-nos lá. Eu não sei o que é que eu faço aqui. Aliás, eu sou do Vitória e de Estúbal. Não, tu não sabes o que é que fazes aqui. Ela está a ter uma amnésia. Pessoal, se alguém vir esta menina e não... Ela está perdida. Aqui há alguns no estado da luz. Isto não é uma simulação. Isto é mesmo a sério. Ela está a ter um ataque de amnésia. Ela não sabe quem é. Ela está aqui perdida. Tu não sabes minimamente onde é que vais. Não, não. Idade? Também não sei. É horrível. É horrível. Portanto, venham ajudar esta pobre criança. Tragam alimentos, porque ela vai ficar aqui durante vários dias. E pronto. Já agora é ir para o estúdio. Pedro, manda já um mail. Tens a fotografia, manda já um mail. Epá, eu mando já um mail, amando tudo. Isto aqui é uma festa. E estamos aqui então no nosso espaço Vaio, em que tenho aqui o mail de uma senhora que é muito desconhecida. Se chama Fernanda Pessoa, que só por acaso aqui no BI está com o mail. que diz, olá, estão todos muito divertidos. Parabéns. O que precisamos é de gente assim. Já vi que a mosca do correio que enviei já chegou. Não a espantem, ela só quer mandar-vos um beijinho. Ah, lembras-te daquela... Ah, estava aqui a mosca. Pronto. E tinha que ser o... O quimbe é estragar tudo. Tinha que ser o quimbe é estragar tudo. Não faz mal. Continua, Pedro. Não tenho... Não tens cócegas. E tenho aqui uma pergunta da Inês para a nossa convidada, que é, qual é o seu jogador preferido? Olha... Ela já se está a rir. Tu fazes stand-up comedy e não sabias. Ah, fazes stand-up? Pois. Eu gosto... Ai, não sei. Eu gosto de todos. Já tive uma fase no Gomes, que todas passam, não é? Vai até aos 16. Mas olha, sabes que o João XXI ainda está a passar essa fase. Não. O Zé XXI. Pode ser João. Agora é João. O quê? É pá, agora é o João. É pá, agora é o João. Ainda estás a passar essa fase. É João. Olha, importa-lhe deixar a Ana falar. Isto é difícil, porque eles estão sempre a dizer. Eu repito-me imensas vezes a dizer isto no programa. Que eles dizem que as mulheres é que falam, falam, falam. Mas aqui quem não recalha são eles. São três, são umas... um galinheiro. Um galinheiro. Oh, é isso mesmo. Um galinheiro. Pronto, já respondi. Passei a fase do Nuno Gomes. Gosto do César Peixoto. E gosto do David Luís. Ah, já tem dono. Já tem dono. Já tem dono. É a Diana. Olha, esse foi um personagem. Já tem dono. É como é que eu gosto dele. Tocaste agora num lado, que ainda não tínhamos falado. Como é que foi representar com a Diana? Foi na última novela que fizeste? Sim, foi no Podia Acabar o Mundo. Podia Acabar o Mundo. Como é que foi representar aquele papel, não é? Porque vocês eram namoradas, certo? Sim. Olha, foi muito fácil, porque eu já tinha trabalhado com a Diana nos Morangos. Portanto, logo aí havia uma à vontade muito maior. A Diana é muito fixe, muito correira. Por isso, as coisas encaminharam-se muito bem. Foi fácil. Mas quando disseram o papel que ias desempenhar, sentiste alguma relutância? Sentiste que estavas assim, ai, não sei, ah, não sei. Questionaste? Não, não me questionei. Questionei-me no dia em que soube, sim. E como é que vai ser, de que maneira é que vai ser explorado, como é que os textos estão escritos. Depois, a partir do momento em que vi que era uma coisa normalíssima e que encaravam como uma ou outro qualquer casal da novela, foi ótimo. Portanto, foi uma forma de encarar também e de falar sobre um assunto que já deixa de ser tabu. Hoje em dia já não é tabu. Sim, acho que sim. Acho que já não é tabu. Já não há problema de se falar na homossexualidade. E pronto, e tu já representaste esse papel, agora outros virão, não é? E tanto fazes de má, de boazinha, como de pestinha, de repelde? São os desafios, é parte boa. E isso é aquilo que mais te atrai na representação? Não só, não só, mas também. Queres representar para o resto da tua vida? Eu espero bem que sim. Não depende só de mim, mas espero bem que sim. Sempre quiseres ser atriz? Sim. Já estava lá o bichinho, não é? Quem nasce com o bichinho, não o deixa de ser. Sempre quiseres ser atriz.